Walter, depois que você der uma olhadinha no gotejamento da pia da cozinha, você pode dar uma olhadinha também na minha penteadeira? É porque a minha gaveta tá... tá emperrada. Com certeza, dona Luciana, estou aqui às ordens. Pode me chamar de Lu. Ó, tu não vai mexer na minha gaveta não, tá? O que foi, Américo? Tá delirando com a febre? É, tô com a gripe do touro. Tá com a arruelinha frouxa aí, é? O que o senhor falou, seu Américo? A arruelinha da pia. É, parece que sim. Aliás, parabéns pela sua família, hein, seu Américo? É mesmo? Dona Luciana me tratou maravilhosamente bem. É, mas não precisa retribuir o tratamento não, tá? Tá vazando água, tá vendo? Aham. Faz um favor aqui pra mim. O quê? Segura aqui, que eu vou na maleta pegar o silicone pra vedar isso aqui, padre. Já sei. Já percebi que você gosta de pegar o silicone alheio. Cris! Cris, por favor, Cris, me ajuda aqui, Cris! O que é isso, padre? O que você fez? O que você tá fazendo, hein? Ah, esse marido de aluguel aí, ó. Dona Luciana, eu posso explicar? Não precisa. Ó, reunião de família na sala agora. Agora, amor. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Nossa, cheguei bem na hora do barraco. Olha aqui. Silêncio. Silêncio! Silêncio! Eu vou começar a falar agora. Ó, Américo, eu tenho que te dar um noção, o Jéssico, pra você. Ele tava mentindo, gente. O tempo todo eu não tava doente nada. Ele tava esquentando o termômetro ali naquela lâmpada ali, ó. Não acredito que ele usou a minha cama king size como picadeiro, seu palhado. É, mas na tua cama tem show de mágica também. Tu some com o dinheiro do tio Astolfo, tá? Mas, gente, tava meio na cara que era tudo fingimento, né? Só sendo muito inocente pra acreditar, cara. É, inocente e besta. Américo, você me apunhalou pelas costas, cara. Ah, ah. Eu acreditei em ti, brother. Tu é sangue e frio. Por que que tu fez isso, cara? Eu posso explicar. Olha só. Há muito tempo que eu vinha percebendo que a Luciera não estava me dando atenção. Então, eu resolvi sacar o retroativo. Ah, se eu for sacar o retroativo toda vez que a Duralista não me dá atenção, eu vou precisar de um carro forte. Ah, seria ótimo. Problema resolvido, dona Luciana. É ótimo. Daqui a pouco já pode ligar o registro, tá bom? Aqui tá a minha conta. Aceita o Pix. Só pegar meu número com dorinha. Ué, hein? Hum, pode deixar. É uma minha, eu vou ver realmente. Obrigada, hein? Valeu, Walter. Pode deixar que o Américo vai pagar, né? Eu vou pagar? Nada mais que justo. Luciana, dinheiro pouco eu tenho muito, tá? Eu não tenho dinheiro não, tá? Ai, tá olhando pra mim por quê? Eu não vou te dar dinheiro nenhum. Só depois que você lavar todas as fardas. Desse jeito eu vou ter que botar as fardas de molho. Olha que coisa, né? Como são as coisas. Tu me apunhala pelas costas. Tu faz mal juízo de mim. Tu me maltrata. Mas eu fui lá e te adiantei. Deixei as roupas tudo de molho. Não é pra deixar na água limpa. Deixei na mais limpa que existe. Água sanitária, no caso. Água sanitária? Você é maluco? Deve ter manchado a roupa toda. Claro que não manchou, não, Américo. Olha onde que manchou. Aqui. Cris, você conferiu os bolsos? Vou conferir agora. Como é que os caras vão vestir essa farda, Cris? Meu Deus. O que é a calcinha da minha ponhoja? Olha o que ela tá fazendo aqui dentro. E agora? E os golfinhos? Tá mais pra botar cor de roda. Ai, meu Deus. Meu Deus. Acho que agora estou passando mal de verdade. Ah, então segura ele, porque eu vou preparar uma injeção. O que é isso? Segura! Segura! Segura!